Opa, eita cara, que foi mano? Alô meu Deus do céu Ih, me reconhece tu mano? Aqui é o Bradesco Tá ficando errado mano, o Bradesco é aqui Tá ficando um portuguinho Não que eu vi assim, tu bem paradinho Não, mano Não, é ali pai, é ali o Bradesco Tá ficando doido aí ó Desculpa aí viu, foi só um de leve assim Não, mano, não é doido, mano Você pegou errado mano